Eu sou o Matheus Fonseca do Hotel Rainha do Brasil e vou levar vocês para conhecerem o Santuário Nacional de Aparecida. Sejam bem-vindos à Casa da Mãe. Estamos no maior santuário mariano do mundo e na segunda maior basílica da Igreja Católica. Aqui no Santuário de Nossa Senhora, nós temos uma grande estrutura para acolher todos os devotos de Nossa Senhora. Estamos aqui no mapa de localização do Santuário Nacional, onde podemos conferir a planta principal desta igreja. Uma obra do arquiteto brasileiro Benedito Calisto de Jesus Neto, que concebeu o Santuário na forma de uma cruz latina, ou seja, o corpo é maior do que os braços, tendo ao centro o altar principal. O Santuário, além disso, conta com cinco capelas internas. A Capela do Santíssimo, Capela de São José, duas capelas de passagem e a quinta capela, que é dos santos apóstolos, na qual temos acesso à imagem original de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário, quando olhado do alto, forma uma estrela de oito pontas, conhecida como a Estrela da Manhã, aquela que guia o povo ao centro da fé, que é Cristo Jesus. Esse local é a Esplanada João Paulo II, onde, em 4 de julho de 1980, tivemos a missa que marcou a inauguração oficial deste santuário. Missa presidida pelo então pontífice João Paulo II, na qual tivemos a sagração do altar e o título concedido de Basílica Menor a esta igreja. Aqui na Esplanada João Paulo II, nós temos 12 colunatas e, acima delas, as estátuas dos apóstolos, um total de 12 obras do artista brasileiro Alexandre Moraes. Estátuas, estátuas concebidas em concreto, com 4 metros de altura, pinturas em cobre, trazendo então estas figuras, obras que nos inspiram na nossa caminhada cristã. Aqui na Esplanada João Paulo II, nós contamos com uma grande arcada, na forma de um grande abraço, inspirada na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma. A arcada que tem em suas extremidades duas capelas externas. A capela do batismo, na qual iniciamos a nossa caminhada na fé cristã, e a capela da ressurreição. Uma mensagem de esperança para nós, que cremos em Cristo, na qual a morte não é o fim. E são estas duas capelas que, na próxima semana, nós iremos conhecer. Visite o Santuário Nacional, hospede-se no Hotel Rainha do Brasil e garanta a sua visita monitorada. Esta aqui é uma exclusividade para todos os hóspedes. Entre em contato conosco e confira tudo aquilo que foi preparado para você fazer esta experiência de fé e devoção. Legenda Adriana Zanotto